E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom gente, já chega deixando aqui like, se você não é inscrito se inscreva, beleza? Compartilha esse vídeo, dá um pulinho aqui na descrição do vídeo se você quer comprar a Coroa 30 E bora lá galera, seguinte, ângulozinho novo na câmera, espero que esteja pegando a rua Espero que agora estejamos com ângulo de câmera bom, estou fazendo um teste, primeiro vídeo de teste aqui com ângulo de câmera novo E bora lá mano, bora dar um rolezinho aí, acabei de sair do trampo E bora lá, bora lá, vamos ver como é que ficou o ângulo da câmera agora Vamos ver se o ângulo da câmera ficou melhor Beleza? Vamos lá Fecha, ixi, olha que maravilha, troquei aqui galera, troquei o suporte da GoPro, coloquei um ij Coloquei um ij, mano eu acho que vai ficar muito bom, velho Ah, velho, que tava feliz, mano Mas enfim, é isso aí, fiz o primeiro teste aí, isso aqui vai ser só um vlog, então vou falar de um monte de coisa Fiz um teste, o primeiro teste já de autonomia da Fiz o primeiro teste de autonomia da Pop, mano, e eu acho que ela fez 63 Um litro, coloquei gasolina de novo Vamos ver quanto que vai dar Só que ela fez 63, mano, eu andei muito tempo engarupado Eu quero ver quanto que ela vai, vou tentar andar agora sozinha E vamos ver quanto que ela vai dar Eu acho que vai dar uns, vai dar um pouco, mano, vai dar uns 67 Desse jeitinho aqui, ó, que eu tô vendo, ó 50 por hora, nem tô acelerando direito E vamos que vamos, moleque Então, então é isso aí É, vamos ver quanto que ela vai fazer agora, rapaziada Nossa, mano, tomara que o Angro tenha ficado bom Se vier alguém falar do áudio, ó, uma coisa de cada vez, tá Já foi agora, gastei 60 contos pra comprar esse suporte Agora, calma lá, já tô com o microfone em casa Tenho que fazer o furo da GoPro Estamos sem furadeira Mas essa semana já vai arrumar uma furadeira pra fazer o furinho da GoPro Pra colocar o fone, o microfone aqui dentro Fica top, né? Vamos ver como é que ficou o Angro primeiro Depois a gente vai, vai fazendo Mano, vamos melhorar o canal aí, de pouco em pouco Porque o que que acontece Temos uma meta, galera A gente tem uma meta Uma meta E eu tenho certeza que essa meta vai ser atingida 100 mil inscritos até o final do ano Bom, os vídeos vão tá saindo Qualidade top Vocês só tem que compartilhar, véi Vocês só tem que compartilhar Quanto mais rápido o canal crescer Mais rápido o Daytona vai chegar Ok? Quanto mais rápido o Daytona chegar Mano, mais brabo vai ser, véi Porque, nossa Estamos aí de Zé De da hora Motoquinha braba Mas, mano Eu ainda sonho com o Daytona Ainda sonho com o Daytona E... E... Mano, já falei pra vocês Todo o dinheiro de monetização Tudo que eu tô fazendo aí por fora Eu tô juntando pra comprar o Daytona Porque o Daytona é caro Só o motorzinho 11 pau Fora as coisas que eu vou ter que fazer na moto Fora a moto É muito dinheiro Beleza? E... E é isso aí, mano Nossa, véi O ângulo da câmera vai ficar muito bom, mano E é isso aí 100 mil inscritos Morou? 100 mil inscritos E me fala aí Deixa nos comentários aí Que tipo de vídeo aí Acho que é Ah, mano Eu vou ter que fazer vídeo viral, né, véi Vou ter que fazer vídeo Dão sugestões aí De vídeo que tá bastante Tá bastante Visualização e tal Vamos trabalhar nisso aí Até o final do ano 100 mil inscritos Se Deus quiser, hein Já tamo com quase 26 mil E vamos que vamos, maluco Não vamos... Não vamos... Não vamos... Pra que já não, véi Vamos com tudo mesmo Beleza? Então essa é a aposta Eu tô... A gente tá fazendo isso aí Vamos lá, hein Tô desafiando vocês Os meus inscritos aí Os inscritos novos Todo mundo Final do ano 100 mil inscritos, rapaziada E vamos que vamos E vamos comigo aqui de popeira Esse bagulho tá andando Vou dar uma escadinha ali Na frente depois E já é, ó Deixa eu ver quantos minutos Tá aqui Nem dá pra ver, mano Sei lá Não consigo ver Ou... Eu tenho um sério problema, rapaziada De flexia Então... Ah, dois minutos Então é... Pra mim é tudo... Tudo virar no contrário Se que nem... Ali eu tipo Ver o reflexo do número Mano do céu Só é tristeza do sol Mas é isso aí Vamos lá Vamos lá Tá suave E é isso aí, velho Bom, muito massa, mano Muito massa É isso aí, rapaziada 100 mil inscritos, hein Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Passando aí, ó Do... Faculdade Meu Deus Vou dar uma escadona agora, hein Se liga Se liga Subidão, mano Volta! Comando! Se liga Aí Se liga Ó election Tên E aí E aí E aí Ah, moleque Mó subidona, hein, Braba 70 e alguma coisa 75 por hora, por aí Autoquinha tá animal, velho Coronhasia 30, velho Tá na descrição, tá na descrição, fechou Já vai, já ajuda o Já ajuda o canal E já fica com a pop Braba Fechou? Bom, galera, é isso aí Vídeo rápido aí, só um vídeo teste Dando um rolezinho na night E, mano, 100 mil, hein, caralho Fechou? Tamo junto aí Vou fechando o vídeo por aqui Fechando, encerrando o vídeo por aqui Sou o Partizinho J E tamo junto, hein, valeu, falou E é nóis